Opa! Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 250 mil no Tesouro Selic. Sim, iremos mencionar quanto rende 250 mil no Tesouro Selic por ano, assim como também quanto rende 250 mil no Tesouro Selic por mês e também quanto rende 250 mil no Tesouro Selic sobre a inflação. Então iremos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos para você nesse vídeo de forma passo a passo para você entender sobre quanto rende 250 mil no Tesouro Selic. O que além disso você vai aprender também, vou ensinar para vocês algumas características do Tesouro Selic antes de fazer a conta de quanto rende 250 mil no Tesouro Selic. Essas características é o quê? Quem emite o título do Tesouro Selic? Qual é a rentabilidade do Tesouro Selic? Qual é a segurança do investimento do Tesouro Selic? Qual é a liquidez, o acesso a esse dinheiro? É fácil ou não? É complicado? Enfim. E qual a maior utilização do investimento chamado Tesouro Selic? Por que as pessoas utilizam esse investimento? Qual a finalidade? Enfim. Então vou trazer para vocês um vídeo bem completo sobre a questão do Tesouro Selic. Antes disso, peço para você a moedinha de troca. Qual que é? É vir aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando que está saindo vídeo aí uma vez ao dia, pelo menos. Então se inscreva no canal e ative o sininho. Também compartilhe esse vídeo aí com seus familiares, seus amigos, enfim, para as pessoas verem também quanto rende 250 mil no Tesouro Selic, além de aprender sobre o investimento Tesouro Selic também. Caso você tenha qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo, sobre investimentos, escreva suas dúvidas nos comentários que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês. Beleza? Ok. Antes de propriamente falar sobre as características do Tesouro Selic e fazer a conta posteriormente, eu quero lembrar para vocês que na descrição e no primeiro comentário fixado tem meu curso sobre investimentos, onde eu vou te ensinar de forma passo a passo tudo sobre a renda fixa, a bolsa de valores, as criptomoedas, os terrenos e também dos imóveis. Ou seja, te ensinar passo a passo a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro. Ele está em promoção, em breve o preço vai subir, então aproveite e adquira logo. E também tem o e-book das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês. Sim, são 500 ideias de geração de renda extra para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Confere ali que vai te ajudar bastante, está em promoção e o preço também vai subir. Então aproveite antes disso, ok? Então, dito isso, vamos agora falar sobre primeiro a característica do Tesouro Selic, desse investimento e aí já fizemos a conta, ok? Primeira coisa, quem emite esse título do Tesouro Selic? Quem emite o título do Tesouro Selic, que é um título de dívida pública, é o Tesouro. E esse Tesouro remete ao Tesouro Nacional. Então o Tesouro Nacional do Brasil emite um título de dívida do Tesouro, a qual pode ser Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Renda Mais e Tesouro Prefixado. Esses termos, né, prefixado, tem a rentabilidade prefixada, IPCA+, é ligado à inflação. Renda Mais é uma característica também ligada, se não me engano, ao IPCA+, tá? E aí o Tesouro Selic é ligado à Selic. Já, já, vamos agora, tá? Beleza, então você já viu quem emite o Tesouro é, é o Tesouro Selic, entre outros Tesouros, é o Tesouro Nacional. Beleza. Já fazendo um link com isso, se é o Tesouro Nacional do Brasil que emite o título, então é um título com boa segurança? Sim, porque é o governo federal que emite o título, quando, consequentemente, é mais difícil o governo federal vir a quebrar, porque ele pode pedir para o Banco Central emitir mais papel moeda, ele pode aumentar suas dívidas, enfim, então ele pode gerar recursos, né, então é mais difícil disso quebrar, né, consequentemente, é dito como mais seguro. O termo Selic, do próprio Tesouro Selic, remete à rentabilidade, como mencionei para você. Nós temos Tesouro Prefixado, que é uma taxa fixada durante aquele período. O Tesouro Selic quer dizer que esse termo Selic remete à sua rentabilidade, e essa rentabilidade é pareada ou semelhante à taxa Selic. Lucas, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, a qual ela norteia todos os investimentos de renda fixa, poupança e também os empréstimos, né, e financiamentos, com certeza, né. Então é lógico que é importante saber como está indo a taxa Selic, né. Então esse investimento, o Tesouro Selic, acompanha o movimento da taxa Selic, vai tendo uma rentabilidade parecida com a taxa Selic. Nesse caso, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a taxa Selic está em 10,50. Se você for olhar aqui, né, que já já nós vamos fazer a conta, hoje o Tesouro Selic está rendendo 10,40, mais 0,09 do Tesouro Selic 2027, menos 0,20, que é da taxa de custódia dos títulos do Tesouro Direto da B3, gerando 10,29% ao ano. Então é bem próximo dos 10,50 que é a taxa Selic, tá. Beleza. Dito isso, Lucas, em questão de liquidez. Bom, liquidez, quando você escuta esse termo liquidez no mercado financeiro, quer dizer que a facilidade de transformar aquele ativo financeiro, daquele título de investimento, em dinheiro vivo, em espécie, na conta corrente, enfim. Então, o Tesouro Selic, ele é um título que, dependendo do horário que você pedir em dias úteis, já vai cair o dinheiro no mesmo dia, no mais tardar no dia seguinte. Então ele é muito líquido, ele tem boa líquidez. E dito isso, boa segurança, boa rentabilidade, boa liquidez, ele é um investimento muito utilizado para reserva de emergência. Sim, a maioria das pessoas utilizam o Tesouro Selic como uma alternativa de reserva de emergência, assim como o CDB. E aí o Tesouro Selic, ele está aí justamente nessa questão da reserva de emergência. Essa reserva de emergência, o que é a reserva de emergência? De forma bem breve, reserva de emergência é uma reserva, um acúmulo de dinheiro para uma eventual emergência, se vier a acontecer. O melhor é que não aconteça, mas se eventualmente acontecer, você tem um recurso de onde retirar para cobrir o custo de vida seu. No caso aí, nós tivemos uma pandemia que não tem muito tempo, então muita gente precisou de recurso. Então quem tinha reserva de emergência ficou e passou mais tranquilo nessa fase. Beleza, dito isso, já explicamos bastante sobre o Tesouro Selic. Bora fazer quanto rende 250 mil no Tesouro Selic? Só recordando para você, na descrição, no primeiro comentário fixado, tem o curso sobre investimentos, que eu vou te ensinar passo a passo, e também o e-book das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês. Confere ambos lá, que vão te ajudar bastante e estão em promoção. Então bora lá, quanto rende 250 mil no Tesouro Selic? Nós temos então o Tesouro Selic, hoje rendendo 10,40, que é a Selic Over, mais 0,09 ofertando o Tesouro Selic 2027, menos 0,20, que é cobrado pelo título, pela taxa da B3, a B3 que faz essa custódia para o Tesouro Selic, gerando então 10,29% de rentabilidade ao ano nesse momento para o Tesouro Selic. Nós temos que recordar o seguinte, o Tesouro Selic flutua, a taxa Selic a cada 45 dias tem sua reunião do cupom, então pode subir, pode descer, como pode se manter estagnado. Então lógico, esse rendimento do Tesouro Selic não é fixo, porque ele pode variar, ele é um pós-fixado, quer dizer que ele pode variar durante esse período de tempo. Então vamos pegar a calculadora, vamos verificar aqui os 250 mil no Tesouro Selic. Então, mais 10,29%, nós temos aqui 275.725 reais, menos o investimento inicial de 250 mil, sobrando então 25.725 reais. Beleza? Aí vem aquela pergunta, Lucas, esses 25.725 reais já é meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o Tesouro Selic não é isento de imposto de renda. Como o Tesouro Selic não é isento de imposto de renda, sim, nós vamos ter que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto está a ser descontada. Nós teremos que ver quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Então, por isso que eu trago essa tabelinha aqui para nós entender. Que é o quê? A tabelinha da esquerda, que é o prazo da aplicação, quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. E a tabelinha da direita é a alíquota de imposto de renda, para descontar sobre o que rendeu. É sempre descontado sobre o que rendeu. Então, se o seu investimento ficou de 0 a 180 dias investidos, sobre o que rendeu, será descontado 22,5%. Lembrando, desconta automaticamente na hora que você resgata. De 181 a 360 dias, sobre o que rendeu, será descontado 20%. Se for de 361 a 720 dias, sobre o que rendeu, será descontado 17,5%. Já se for acima de 720 dias, sobre o que rendeu, será descontado 15%. No nosso caso, é 3,65 dias, então se encaixa na alíquota dos 17,5%. Então, vamos descontar, gerando 21.223. Tem os centavos ali, eu não vou mencionar os centavos. Então, quer dizer que 250 mil no Tesouro Selic, por ano, rende 21.223? Nesse momento, sim. Mas temos que recordar que o Tesouro Selic, ele pode flutuar, a taxa Selic, no caso. Ela pode subir, pode ser como se manter estável. Então, dependendo dessa oscilação, pode render um pouco mais ou um pouco menos. Beleza? Ok. Lembrando, antes de fazer a média mensal, que na descrição, no primeiro comentário fixado, tem meu curso sobre investimentos, que você vai aprender a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis. Está bem completo, aproveita lá e está em promoção. E o e-book, para você aprender mais de 500 ideias de geração de renda extra, para ganhar mais de 5 mil reais por mês, também na descrição, no primeiro comentário fixado, está em promoção, confere lá que vai te ajudar bastante. Beleza? Então, por ano rendeu 21, 250 e 23, eu divido por 12, nós vemos que em média por mês rendeu 1.700, opa, 1.768. Lucas, quer dizer que todo mês vai render 1.768? Não. Por quê? Porque é apenas uma média. O primeiro mês vai render sobre os 250 mil. Agora, conforme os meses vão passando, o acumulado é maior. Então, a cada mês o rendimento é maior, por conta dos juros compostos. Então, traz essa média de 1.768, porém, vai oscilar mais ou menos entre 1.600 a 2.000 reais durante esse período de tempo. Beleza? E agora, vamos ver a rentabilidade real sobre a inflação. Está aqui embaixo. Hoje, 10,29% o rendimento, menos 17,5% da alíquota do imposto, deu um ano, menos 4,50% que é a inflação acumulada nos últimos 12 meses, gerando 3,98% de rentabilidade ao ano para o Tesouro Selic. Lembrando para você, que na descrição, no primeiro comentário fixado, tem meu curso sobre investimentos. Eu vou te ensinar sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, também imóveis. Confere ali que vai te ajudar bastante. Tem o book das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês. Confere também promoção. Te ajuda bastante. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para você ser notificado. Qualquer dúvida, escreva ela nos comentários que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês. Certo? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.